É julho, tá frio e eu tô com o gengibre nas mãos. Tá achando que eu vim passar a receita de quentão pra você, né? Não, dona Márcia. Roda a vinheta, editor, que hoje eu vou mostrar pra vocês como é rápido e prático e barato você ficar linda e jovem. Roda a vinheta. Olá, gente linda aí. Pula a fogueira, ia, 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 bula a fogueira. Sim, porque até isso o gengibre vai fazer pra você. Tá com preguiça do cônjuge? Gengibre resolve. Mas isso vocês vão ver daqui a pouco nesse vídeo porque eu vou explicar tudo o que é que o gengibre faz, por que ele é tão bom, como você deve usar pra ter todos os benefícios dele e a que horas você deve usar o gengibre. Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 50 anos e há 28 sou esteticista. Também sou fitoterapeuta e aromaterapeuta. E antes que eu comece aqui a falar todos os benefícios dessa maravilha que é barata, super disponível e que é um dos pilares do anti-envelhecimento porque é um poderoso antioxidante, um poderoso anti-inflamatório, eu vou pedir que você deixe aqui já o likeão da beleza porque só de deixar o like você já fica aí 5 anos mais jovem e também compartilhe esse conteúdo com alguém que você gosta. Pra vocês que estão acostumados aí, julho, chega julho, você lembra que o gengibre existe porque aí você faz um chá com gengibre, você toma lá um quentão, um vinho quente com gengibre. Pois bem, saiba senhora, dona Márcia, que o gengibre há muito tempo deixou de ser um coadjuvante de festas juninas, festas julinas para ser elevado ao cargo de um dos maiores antioxidantes e anti-inflamatórios da atualidade. Existem estudos e mais estudos comprovando que o gengibre, por conta do gingerol, que é um dos seus princípios ativos mais importantes, tem se mostrado um grande aliado na cura de doenças cardiovasculares, de doenças cerebrais, de doenças como Alzheimer, Parkinson, doenças cardíacas, tem sido usado também para diabéticos. E por que o gengibre é tão cultuado assim? Porque ele evita o estresse oxidativo das células e muitas doenças degenerativas estão ligadas a esse estresse oxidativo. E é aí que o gengibre entra como um poderoso agente para barrar esse estresse oxidativo. Ah, agora eu entendi! Então, uma das perguntas que eu mais recebo é se eu vou fazer ou se eu estou fazendo reposição hormonal e eu sempre respondo que, junto com o meu médico, a minha estratégia hoje para a reposição hormonal, para quando eu entrar na menopausa, eu entrar sentindo o mínimo possível os efeitos dela e todas as coisas ruins que ela traz junto com ela, a minha estratégia hoje é uma estratégia anti-inflamatória e antioxidante que é o consumo diário de cúrcuma, gengibre, vitamina C e colágeno. Também uso gerânio, mas isso é assunto para outro vídeo que tem aqui já sobre gerânio. E para você, mocinho, que acha que esse vídeo aqui está muito voltado para as mulheres, falando muito de menopausa, pré-menopausa, saiba você também que o gengibre é um poderoso afrodisíaco natural, porque ele ajuda muito na impotência sexual e na falta de libido. Por suas propriedades quentes, por ele ser uma raiz muito quente, ele ajuda muito. Também tem estudos comprovando que o gengibre ajuda a controlar o açúcar no sangue, ajuda a diminuir o açúcar no sangue, portanto ele é o hipoglicemiante natural. Ele também ajuda na perda de peso e também ajuda em diversas doenças autoimune. Para quem tem doença autoimune, o gengibre é excelente e deve ser consumido diariamente. Ou seja, resumindo, se você tem banho localizada, vequiaia, espinhela caída, preguiça do cônjuge, taca o gengibre que isso vai resolver. E aí agora, nessas alturas do campeonato, você já está assim, tá bom, Mônica, depois dessa falação toda, como é que eu tenho que usar esse bendito gengibre? Eu tenho que ir lá e comer o gengibre para ter todos esses efeitos do gengirol que você tanto falou? Bom, calma, lápis e papel na mão que eu vou passar agora, como é que você vai fazer com o seu gengibre in natura, bonitinho, para ter todos esses benefícios que eu acabei de citar aqui para vocês. Tirando as pessoas que têm pressão alta, essas devem ter cuidado com o gengibre, principalmente se você não faz ali uma dieta direitinho, se você não está controlando a sua pressão, se você tem deficiência de magnésio, geralmente quem tem pressão alta tem deficiência de magnésio, então não consuma exageradamente ou nem consuma o gengibre, porque você pode ter picos aí de pressão elevada. Então, para quem tem pressão alta, tem problemas de pressão alta, o gengibre deve ser evitado, ou pelo menos ter um acompanhamento médico, conversar sobre isso. No mais, até grávidas podem usar gengibre, porque ele é muito bom para questões de azia, para questões de enjoo, de náusea. Se você vai fazer uma viagem longa e você costuma enjoar, ficar ali com náusea, usa o gengibre porque ele ajuda muito nestas questões. Então, agora eu vou passar para vocês como é que vocês vão usar o gengibre bonitinho para não perder o geraniol. Errou! Porque se você fizer de forma errada, você não vai ter os benefícios do geraniol, que é o ativo importante do gengibre. Eu separei aqui a minha chaleirinha com água. Aqui tem o quê? 200 ml de água. Vocês vão pegar água filtrada ou água mineral e vão ferver ela a 90 graus. Como é 90 graus? Não é quando está borbulhando. 90 graus é mais ou menos ali quando começa a aparecer aquelas bolinhas. Apareceu a bolinha, espera um pouquinho. Antes de ficar as bolhonas fervilhando, começou a aparecer um monte de bolinha, 90 graus desliga a sua panela, a sua chaleira e aí vocês vão ralar o gengibre. Não é cortar a rodelinha, não é pegar um pedaço, é o gengibre ralado. Porque ralando ele, vocês vão obter todos esses benefícios que eu falei, ao passo que se você corta a rodelinha, corta um pedaço, você não consegue obter, você não consegue tirar dele o gengirol. Então, se você fala pra mim, não tenho ralador, dá pra ralar até na ponta da faca, ó. Na ponta da faca você consegue ralar ele. Eu tenho aqui um raladorzinho já de gengibre. Você pode colocar pra 200 ml de água, o equivalente a uma colher de chá de gengibre. E aí, tá lá desligado, 90 graus, rala o seu gengibre ali dentro e vocês vão tampar e deixar essa infusão por 5 minutos descansando. Porque aquela água vai retirando todo o gingerol do gengibre ralado e vocês vão ter todos esses benefícios. Aí você me pergunta, pó de gengibre é a mesma coisa? Gengibre em pó? Não, não é a mesma coisa. Gengibre seco, ralador, não é a mesma coisa. Posso fazer o chá e guardar pra tomar no dia seguinte? Também não. Vocês vão fazer o chá na hora que vocês forem consumir. Melhores horários para se consumir o gengibre. Shot matinal, ou seja, vocês vão pegar ali meio limão, ou café, ou maracujá, porque é muito interessante você já começar o dia desintoxicando, desinflamando o seu organismo. Você acordou ali e você jogar pra dentro um poderoso anti-inflamatório desse, antioxidante. Se for com limão, melhor ainda, porque você vai alcalinizar o seu organismo. O limão ajuda a alcalinizar o organismo. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso. Se vocês não viram, vejam esse vídeo, porque é muito informativo. Tomou lá o seu shot de limão no desjejum? Segue a vida. Meio da manhã, faz um chá de gengibre. Ah, eu não gosto do sabor do gengibre. Pega maçã, macera ali um pedaço de maçã, principalmente a maçã verde. Pode pôr junto. Chá verde, pode pôr junto. Hibisco também, pode pôr junto do gengibre. Um pau de canela, pode ser um cravo junto, que aí vai ficar com mais sabor de quentão. Ainda só no pé, pinga, né, dona Marcia? Outro horário pra você consumir o seu chá de gengibre, meio da tarde. São tudo horários e estratégias anti-inflamatórias e antioxidantes, preparando do jeito que eu ensinei pra vocês. Aqui já tá pronto o meu chá de gengibre. É só uma questão de você começar a fazer e no máximo em uma semana você já vai estar muito habituado a usar o seu chá de gengibre, essa estratégia maravilhosa, antioxidante, anti-inflamatória. Usem o gengibre in natura, porque é o gengibre in natura que vai trazer todos esses benefícios que eu falei pra vocês. Delícia! E é picantezinho. Ah, sim! Eu li um estudo que pra você perder a vontade do doce, perder a vontade, que é muito viciado em açúcar e eu sou uma dessas pessoas, é muito importante você dar pro seu organismo estímulos picantes, amargos e azedos. Você fazer esses três estímulos diariamente no seu organismo, que é o azedo, o amargo e o picante. O picante fica por conta de pimenta ou do gengibre, porque ele é bem picante, a corcuma também é picante. Limão, que é o azedo. E amargo, que é um café sem açúcar, sem adoçar. Um chá sem açúcar, sem adoçar. Você adotando e estimulando o seu organismo com essas três estratégias, ao longo do tempo, você vai perdendo o paladar do açúcar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo cheio de antioxidantes e anti-inflamatórios pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.